E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você vai ficar bem aqui na minha cara. Olha que bagunça. Ah, mas ó, se vocês gostaram do outro vídeo do Lounge, que foi uma bagunça só, eu tava com um liquidificador, com um tang no vídeo. E o que mais? Uma bacia de pipoca, assim, de qualquer jeito. Grava um vídeo e deu certo. Então vão gostar dessa bagunça aqui também. Ixi, um mais tímido que o outro. Cara, você tá no meio. Essa aqui é minha amiga Júnior, de João Pessoa. Olá! Que veio por causa do show da Rebelde. Esse é Danilo, que já falou aqui, ó. É um clima diferente. Como é tímida, como é tímida. Essa aqui é a Gleice que vocês já viram, e essa aqui é o Geek que vocês já viram um milhão de vezes também. Hoje tá rolando o episódio 2 do Corrida das Blogueiras 5, e a gente vai assistir. Eu vou fazer daquele mesmo esquema do Lounge. A gente só vai assistir e comentar, aí silencia o áudio aqui e vai assistindo, e é isso. Aí antes de começar, fala aí, Danilo. Falar o quê? Tem que curtir o vídeo. Ah, fazer. Posso falar, né? É, pode. Porque um cara não entra no caso dos outros. Não, pode falar. Vocês assistam o vídeo completo, curto, compartilhamento. Completo. Completo. Tem que dar a audiência para as amiguinhas para entregar para o conteúdo da galera. Isso. E aí vocês comentam também, compartilham, né? Porque o melhor react que tem é o do Eric Ness. Sim, gente. Vocês sabem, né? É verdade. É o melhor feito. Um salve-tango, gente. Por favor. É o mais completo, né? É verdade. Lembra de não atingir ninguém, é só falar, tá? Não, não. Quem me conhece sabe, sabe que eu odeio essas coisas. Não tem os stories, é isso, né? Não, não tem. Leone, você foi o participante trocado, né? O que você enxergou quando você chegou nesse grupo? Eu cheguei lá e disse assim, o que é que você está pronto? Nada. Não tem nada pronto. Porque tipo, eu disse, gente, vamos adiantar, vamos adiantar. Você fica só perdendo detalhes. Ai, não tá aparecendo uma sombreira, não tá aparecendo uma boia. Tá aparecendo uma boia. Tá aparecendo uma sombreira, é público boia? Não era. Não era. Era público ganador. Acho até que se eu não tivesse no grupo, acho que poderia não ter empregado nenhum nos stories. Eu acho que foi uma colocação um pouco equivocada, porque ele chegou no grupo depois, então ele não pegou ali o processo inicial do grupo, e no caso, eu tomei a frente dele. Uma dubladora. Eu sinto muito pelo meu grupo, sinto até mesmo por mim, que eu gostaria mesmo de entregar um trabalho bom pra vocês, mas não deu, não aconteceu. Corram atrás de entregar. Pra gente, pelo menos, poder analisar porque o que vocês entregaram não dá nem pra julgar. Infelizmente, hoje a gente não consegue dar vitória pra nenhum grupo, mas a gente vai salvado. Eu não sei se foi a Luna que fez um vídeo, alguma coisa assim, que o Edu ficou puto lá. Ah, não, foi a Barbete que falou no vídeo dela, do canal, que o Edu ficou puto porque eles estavam rindo, que não tinham entregado porra nenhuma, e não era pra rir da situação dessa, né? Sendo que aí não saiu no episódio. É verdade. Luna, Leone, Sadraque, Deza, por favor. Bom, vocês estão no flop. E aí sendo assim, conforme a gente combinou com vocês e também com o público, o grupo todo sim foi. Foi! A Luna falou o que ela faz, tá aí no flop agora. Na prova do flop dessa grande estreia, os nossos competidores precisam entregar um challenge perfeito de maquiagem, tá? Até porque temos aqui na bancada agora uma jurada fixa, que é a rainha dos challenges de transição aí, tá? Maquiagem perfeita, challenge perfeito, transição perfeita. Uma hora pra completar essa prova pra gente. E aí, infelizmente, um de vocês vai embora hoje. E quanto tempo? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Óbvio que eu parei, mas é claro. Tá. Esperou. Perdei o louvado. Ah, Deza fez comigo parecendo um live em frente. Olha o meu! Olha aí, Deza. Olha a live em cima, né. Ah, eu gostei. Pedimos aí um challenge de até 15 segundos, né, de 15 segundos. E nesse challenge, a gente também precisava de uma make bafo, uma transição. Um challenge bafo, tá? E aí teve um participante, né, ou uma participante, que se destacou demais na nossa opinião. E esse participante, que se salva desse primeiro flop… E garante a vaga na semana que vem aqui na Corrida da Pogueira 5. Olha aí. É um sadraco apareceu aqui. É um sadraco apareceu aqui. Aí, ó. Sério? Aham. Gente… Parabéns. Sabe quando você acha que às vezes você tá no nível… Apertar as pessoas assim… Aí… Eu falei, eu vou sair. Leone, você trouxe uma transição diferente… Como que a saía dele, claramente ia tá melhor. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. Ficou muito diferente do que a gente costuma ver. Já a Luna e Deza trouxeram transições que funcionaram, mas também transições que são um pouco mais… Mais clássicas, né? A gente vê com mais facilidade nos challenges por aí. Mas como a make também é um critério de julgamento… Ficou faltando alguma coisa numa make bapho, sabe? É que era pra entregar uma make bapho também, né? Entre as três makes, uma acabou não surpreendendo a gente tanto. É, ficou normal. Cuidado. Quem deixa a competição hoje é você, Deza. É legal. Leone e Luna, a gente chega na semana que vem. Tadinha, ela entrou de patins. Ela entregou muito. E o vídeo dela na descrição… Esse momento é sempre muito difícil pra gente se despedir de vocês logo na estreia. A gente sabe que você veio pra ficar muito entregue. E com certeza você tinha muita coisa pra mostrar pra gente. Mas como eu informei, é uma competição. Muita coisa mesmo. Eu queria ver você de Sakura Cardcaptor andando por isso aqui tudo, tá? De patins. Pelo menos deu tempo de dar uma patinada, né, amiga? Pouquinho, pouquinho. Acho que vocês todos entregaram, conforme a gente falou. Mas como a gente julgou esse critério da maquiagem, infelizmente as outras sobressairam um pouco mais. Mas pelo menos vocês não saíram fazendo feio, amiga. Obrigada, gente. O blog… Vai! Vai! Depende do feio, né, gente? Depende do feio. Porque a primeira prova foi feia. Mas é porque a Adesa é boa. Entendeu? Sai tá viva? Shai, você tá saindo, hein? Mas ó, vem pro colo da mamãe. Tá ouvindo, Shai? Gente, me segue nas minhas redes. Tudo dentro da cosplay. Meu Deus, dá uma parada de bloqueria. Não é Jake. Chegar a intenção de fazer tudo o melhor possível. Só que, gente, no primeiro episódio alguém tem que sair. É muito triste que seja eu, mas eu já vim preparada pra isso também. Ser alegre, vibrante é parte da minha personalidade. Eu não fui não, gente. Meu maior medo era sair da primeira. Quem venceu ano 5 de Coro das Blogueiras vai pra casa. E agora… Eu movimentei. Meus amigos, a cidade inteira. Já me louvaram, era a carro, era o microfone. Imagina eu sair do primeiro. E fazer aquela make baba dele. A Dona Tis também vai presentear o vencedor com um smartphone de última geração. Pula pra lá. É porque tem isso, gente. Imagina se eu saísse no primeiro. Tanto que o povo ia falar de mim. E de uma pessoa e a cerveja. Até hoje, cara. Até hoje, cara. Olha, eliminou e apagou a luta dela. Tem uma vinheta agora, tá? A menina adora é uma coisa bem, bebê, bebê. Aqui, ó. Fome. Salve. Fome. 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 Obrigado. Na verdade, é porque o Dre захват é líquido, né? Olha! Mais uma semana! Nossa, tá lindo. Olha a Martí Nath. Olha a Martí. Olha, ela também gaga a mão dos joelhos. Mas tranquilo, semana passada. Amiga, a sua make, você acordou quatro da manhã mesmo? Eu já acordei quatro. Acordei quatro da manhã, fiz, ainda fiquei duas horas nesse cabelo aqui. Apanhando tentando amarrar, não consegui. Aí faltando uma hora, eu falei, tem que dar um jeito, mulher, vai. Ah, uma hora mesmo! Eu amo make artística, mas tipo assim, eu sou mais devagar pra fazer. Então eu tenho medo de iniciar e não conseguir terminar de ficar uma robótica. Se eu chegar aqui, eu não sei o quê. E hoje, vocês acham que vai ser o quê? Eu acho que vai ser make artística, eu tô sentindo energia. Eu quero ficar aí. Eu quero falar a mesma coisa. A make artística vai dar o que, né? Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que já vai ter. Gente, tem mal aqui. Gente, uma curiosidade. Quando começa a prova, o tempo de tirar a maquiagem já tá incluso. Então ela vai ter que tirar essa pinta assim, ó, correndo. Eu tô bem ansiosa. Porque eu acho que tem que me entregar, mas chegada, uma champanheia tem que fazer. Porque eu tô preparada, né? A cola quente, eu acho que ainda não deve ser. Talvez pra maquiagem, né? Se for maquiagem, vai ser meu momento favorito. Que é o meu trabalho, né? Que eu amo, então eu tô animada pra esse momento. Tô animada, vim com o outro muito bonito. Mais uma chance pra você ter a primeira pessoa, ganhar a primeira prova daqui. Eu tô separado. Ela é a drag, como é que você tá? Conhecida na noite de São Paulo. A gente achando que os quatro que foram trocados seriam imunes, né? Eu achei um… A gente da Barbie tá quase ali, ó. Tá quase ali, assim, ó. Gente, porque é muita dificuldade. Será que, tipo… Será que talvez até tivesse alguma vantagem, mas diante do resultado catastrófico… A peruca dela é tão neon que não dá nem pra ver no vídeo direito da ela. O nosso grupo tava em outro ritmo. No início, a gente começou muito bem. Eu achei que vocês iam vencer em primeiro lugar. Essa roupa do desastre… Isso é o quê? Uma meia calça arrastão na cabeça? É, tá muito bonita, né? Acho que são duas meia calças. Sai, né? Nossa, a gente não tem ideia de quem vai passar por aninha. Ah, se você for estratégia, era melhor sair quem é muito bom. Na verdade, acho que ele botou uma pé. Não. Que ela é une… E acho que… Eu acho que ela ia arrasar muito na prova de costura. Então, que ela vai agora… As próximas pessoas… O que que ela tava semana passada? Foi ela que fez tudo. Foi ela que fez tudo, né? Mas eu comecei como faz player, mas de costura eu sou péssima. É um sim. Não. Que bom. Ai, que legal. A minha fã, né, gente? Foi uma partida também. Esse episódio vai ser um retome pra gente. É óbvio, né? O primeiro. Mas vai dar muita audiência, porque o público adora uma desgraça. Adora, gente. Ele é todo mundo. Todo mundo. E o Haiti… Gente, o nosso episódio demorou acho que um mês pra bater um milhão de visualizações. Semana passada, ele tá quase já. Nosso grupo falou assim… Nem o seu grupo, como eles têm trofrado uma corrida das blogueiras. O que é isso? Gente, você é bem objetiva. É… Eu vou dar Barbitz. Por causa da prova e tal, eu achei que… Que você, amiga, Barbitz. Essa pessoa que eu vou falar, eu acredito que ela tem muita personalidade. Mas quando se trata do corredor das blogueiras, provas de maquiagem, maquiagem artística, eu não vejo ela muito nessa vibe. Eu diria a Barbitz. Mano, tu é drag, nem esconde a sobrancelha. Tá falando que eu não faço make artística? Mano, tá doido aí. Fiquei triste, porque meu grupo inteiro me escolheu. São cinco temporadas e três pessoas trans passaram por aqui. Todo mundo do meu grupo falou que eu não merecia estar aqui. E se eu não estivesse aqui, quem estaria, sabe? Eu fiquei muito triste, porque era um grupo com quatro pessoas, né? Cada um poderia escolher um. Me tocou num lugar muito pessoal. Eu cheguei no hotel chorando, assim. Porque os três votaram logo em mim. Não, amiga, mas olha só. Não é meu coração assim. Porque todo mundo ficou num massagista muito grande. Você mesma ficou. Eu vi você pedindo desculpa pra ela um milhão de vezes. A gente, de forma alguma, pensa que você não merecia estar aqui, tá? É porque na primeira semana, é muito difícil da gente analisar alguma coisa. A gente não conhece ninguém. Então, tipo assim, a gente pega qualquer coisa da prova pra poder justificar o voto. Olha você, meninas. Eu te lire o voto! Eu te lire o voto! Tá passando aí! Gostou transexual? Sim. Pelo menos 13 vezes. Vocês acham que quem volta? Hum… O que eu acho que algum é muito difícil? Eu acho que o Leão e a Luna volta. O que eu acho que é um leão e a Luna volta. Você faz challenge todo dia. É… Será que tem dois? Porque aqui é tudo um ano. Foi difícil. Eu fiquei pensando, tipo, não sei. Não, não tem nenhuma torcida pra Arquissaia, não. Apesar que se fosse pela estratégia Eu olharia quem é o melhor de todos, né Que eu acho que é a Luna e o Leone Acho que a mais fraca, digamos assim Era da Deza, então eu acho que é Ah, essa sombra branca já deu, já, né Já passou Sobre criatividade, e eu acho que a mic do Leone Não tava tão criativa quanto os outros Eu queria ajudar, mas ela tava bem Tava se dando cachorro Que lindo Nossa Olha a blotinha da outra Olha a outra A Leone tá parecendo a cantora de forró Não tá? Tipo Solange, ó Solange a mesa Eles viram que o meu vídeo de inscrição Deu bom, e eu notei Assim, uns olhares um pouquinho Instigantes, mas eu vou voltar e vou Cortar todo Mas pra eles estarem correndo, a gente teve que Andar ano passado pra entregar uns lookinhos Assim, viu Também contava Por que que ele dá? 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 A mais fofa que entrou A mais fofa A mais fofa Eu sei que a vozinha dela é irritante Mas ela é muito legal Eu tô brincando, eu amo ela Você foi ruim Você foi ruim Passei só depois Eu não é uma falda, cara Nossa Passei só Passei só Passei só Passei só E aí Você falou isso Olá, ano 5 Passei só Passei só Pegaram a referência? Passei só Eu sei que tem gente aqui que é muito novinha E não sabe do que que a gente tá vestido hoje Mas eu também não sou Passei só A falta de direitos autorais, aí a referência, né. O que tem no pódio? Ihhh, a barra… Bom, depois de uma semana intensa, né… Umas vergonhas aí, mas… Tiramos os primeiros vencedores do flop, né, Fih. Pois é, né. A unha do Alex Bredd, o Fih… Padraque, você venceu o flop, tudo foi o primeiro salvo. Afinal, o seu challenge e a sua make tava muito bapho. E eu sei que você não tava acreditando em você mesmo. Conta um pouco pra gente desse sentimento aí. Tô feliz de ter voltado, e Edu e Fih, eu tava… Sempre tem uma de óculos, né, quando o pessoal entra. Não tava confiante, mas fiquei contente. Aceitei, refleti, empoderei, e agora eu vou correr junto, né. Aê, da Couto, arrasou, da Couto. Tô chamando ele de da Couto também. Da Couto, da Couto. Ai, um Edward's Music Soul. E aí, Luna, como que foi o sentimento de estar no primeiro flop mas também vencer o primeiro flop? Eu gostei da prova do flop. E na hora que vocês mostraram as referências da Renata… Renata, acho que é referência de todo mundo aqui. Então eu me senti confiante na hora, me sinto real feliz. E você, Leone, tá montado hoje? Pela primeira vez na minha vida, estou montada. Mentira! Mentira! Acho que eu sou a senhora que vai mostrar aqui. Peraí! Estão aqui aparecendo com a papada, que eu tô com dois metros. Mas é a primeira vez que eu me monto sem cena de frente ao meu celular. Ai, sabia. Falando em montação… Uaaaaaah! Ai, que medo! Ai, gente, vocês não vão me decepcionar hoje, pelo amor… Tá, hoje aqui no ano 5 de Corrida das Blogueiras nós queremos uma verdadeira invasão alienígena. Ou seja, make artística. Ai, isso! Já chegamos chegando, hein. Chegamos chegando. E eu quero contato de quarto grau, que é aquele contato que você vê o ET. Que você fala com o ET, que você chuta o ET… Não, tô brincando. Achei que você ia falar um tranquilo. Não, não, não. Obviamente que não qualquer ET. Como num passe de mágica ou poeira cósmica, temos aqui vários planetas que representarão as make artísticas dos nossos surpresos. É por isso que eu já falei, eu vou comprar uma peruca só pra ficar fazendo essas coisas. E uma castanha… Ai! Eita, chique! O quê? Wolff e Maia, né, gente? Um Wolff e lá. Temos aqui, então, nossos ponciplanetas. Do nosso sistema blogueirístico. Chique, chique, tá? A maquiagem de vocês deve representar um alienígena. Ai, que legal. Eita, bapho! Tá, a gente precisa enxergar o alienígena de vocês dentro desse mood. É, esse aqui já é a Luna, já. Além da representação física desses planetas, também temos ali, ó, dados de cada planeta. Meio que explicando como seria a vida lá dentro, entendeu? Um mood board, tá? Então, além dos planetas físicos, temos as fichas de arquivo aqui. Cada uma delas com um mood board representando cada planeta. Com imagens, cores, texturas… Que podem servir de inspiração pra vocês. É, deve servir de inspiração, inclusive. Porque é um dos critérios da prova, tá? Até que a pouco a gente fala sobre critérios inclusive. Mas antes, a gente precisa fazer a divisão desses planetas. Como vocês acompanharam, ninguém venceu no episódio passado. Então, a vantagem seria, né, poder escolher o planeta. Designar o planeta pro coleguinha. Mas a gente vai resolver de uma forma mais rápida, né, Fih? É, no sorteio clássico com bolinhas, não é? Vamos lá, gente. Pega a bolinha, mostra, levanta pra gente ver a cor. Isso, beleza. Ah, ela é a que faz maquiagem com doce, né? É. Tá disfarçado de ET já. Laranja, legal. Só pra gente certificar, todo mundo tira uma bolinha. Isso. Ai, eu amei essa câmera aí no meio. Eita, minhas mães. Vai, gente, a última. Quem tirou a bolinha laranja? Sadraki, então o que vai acontecer? Você vai começar escolhendo o seu planeta. Você vai vir até aqui. Você pode olhar todas as fichas, ler o mood board, ver qual que te agrada mais, tá? No mood board, como a gente disse, tem as imagens, cores, fica à vontade. Tá bom. Se você quiser ler o seu planeta, você lê pra gente a descrição do planeta que tá no mood board, depois que você fizer a sua escolha, você escolhe um outro colega pra vir escolher e assim. Eu também tô desse jeito. Pode vir, Sadraki. Ele é um super-star, tá babado, hein? Vamos lá. Lembrando que os planetas ficarão dispostos aqui durante toda a prova pra vocês olharem de pertinho, apreciarem, se inspirarem também. Tão lindos, né? Planeta Robotrol. Aqui é a revolução das… Aí, gente, eu acho que é só… Nossa. São aparentes e as sucatas estão por todos os lados. Mas cuidado, eles podem parecer humanos de verdade. Na minha cabeça é só fazer uma base e botar a cor do planeta. Escolhi um planeta que tá meio com o meu mood, sabe? Meio interplanetário, meio robótico. Essa vibe, só que não pode ser tão literal, tá? Então eu vou ter que fazer um equilíbrio aí, uma noide robótico. Agora você escolhe um colega pra fazer um… Eu vou escolher a ela. O Sadraki escolheu a ela, que também é muito boa de maquiagem artística. Ele tá sendo muito bonzinho. Vocês estão sabonetando muito, né? Óbvio, vocês são reteis do mundo inteiro. É… Pra quem? Segundo episódio da competição, Eduardo. É que comigo é assim, gente. Muitas imimizades pelo caminho da blogueira. Escolhi o slime. O planeta mais grudento de todos. Adoro! A pesquisa pode parecer estranha, mas… Mas é um magnífico, eu acho. Perfeita! Não, amor, que feliz! Esse planeta é minha cara. Eu já fiquei muito pro slime nas minhas maquiagens. Eu também peguei um pouco da parte da zona de conforto que eu quero. Mas eu vou me explorar com certeza. Gostei. Ivy, você pode vir. Não, né? Planeta radioativo. O próprio planeta de Chernobyl. As coisas por aqui podem até parecer normais, mas não são. Tudo é radioativo e as mutações estão por todos os lados. Será que ela tá falando dela mesma, gente? Ó, uma competidora forte, hein? Eu tô aqui, Chernobyl é duplo. Não, amiga, eu acho que esse ácido é uma coisa boa. Depende do ponto de vista. Não, é… Não é? Só faltando o que eu escolhi, concordo. É isso, arrasou então. Ai, quem que você escolhe pra escolher agora? Hum… Wilson. Automaticamente, eu escolheria o Leone. Semana passada, no lounge, ele me deu um peixe que eu achei que não precisava. E ali caiu um pouco a minha ficha. Tipo, cara, eu tô toda amiguinha, só amor. E eu acho que ele não tá assim. A hora que ele puder me ferrar, ele vai me ferrar. Então, por isso hoje, eu não escolhi ele. E fui no Wilson, que eu também gosto muito, já sigo há muito tempo. Vamos com ele. Planeta Desértico. Aí já tem isso também. Eu acho que ficaria duas montaninhas de galho assim. Quando eu olhei o mood board também, eu vi que era aquele ali mesmo. Porque aí eu consigo executar uma textura parecida. E consigo fazer uma maquiagem bem alienígena. E que fique bem relacionada mesmo à estética do planeta. Esse rachado pode ser um vulcão também. Mas é verdade. Quem que você escolhe agora? Não, pode confundir, entendeu? É um rachado de soro. Vai ser o planeta Patricinha Coyle. Achei a soltada. Aqui tudo é lindo, de pelúcia, bem acabado. E tem cores vibrantes. Os detalhes não toque que não. Minha cabeça borbulhando várias beias aqui. E eu acho que eu vou conseguir entregar um ET bem glamurosa travesti. Muitas opções, mas eu vou com a minha amiga Cosmaker, Luna. Ela vai pegar um pouco corte, né? Não vai cortar aí os arquivos, amiga, pelo amor de Deus. A atmosfera é gótica. Óbvio, óbvio que era dela. Ela fica até com a mesma piruca. Não, não, não. Não, não, não. Logo que eu peguei as referências, eu já planejei algo na minha cabeça. E como eu conheço muito da estética, eu já tenho a noção de onde eu quero seguir. Vem, fada, vem! Ai, fada, que sonho. Meu planeta foi o Planeta Discom. Na galáxia das louvias, esse deve ser o planeta mais grande. Ai, a roupa dela tá fazendo. Que lindo. As formas são marcantes e as cores se juntam o tempo todo. Eu vou olhar, quando você acha que ela se odeia, mas eu vou dar uma vez a essa feia, venha. Ai, pra ver se mostrou alguma coisa nessa corrida. E falam feia aí, porque você levantou. É, você vê, né? Não se aceitou, amiga. Não tô falando nada, amiga. É, ela é assim, deu pra mim aí. Ai, eu tô sentindo os meninos mais soltos, né. É disso. Como diria a irmã daquela princesa, você quer brincar na neve? Mas cuidado, porque pode recorregar, tudo aqui é gelado. E as cores azul e branco são predominantes. Arrasou, Alissa! Já disse, eu escolhi. Let it go, let it go. Quem que escolhe agora, Alissa? Não pode ir, é. Poucas opções agora, hein, gente. É, mas eu sou boa. Só assim, tem que ser confiante, amigo. Já escolhi, ó. É o que eu queria desde o início, assim. Olha a rachadura ali, viu ali, ó? A rachadura do sol, né? Se o deserto botar muito vermelho, vai ficar parecendo um vulcão. Pelas lapas. A fumaça é constante e está sempre quente. Eu achei que ia ficar por outro meio avanço. O vulcão é preto, vermelho e laranja. Arrasa muito. Tanto é que eu pensei até que ela ia me escolher. Eu fiquei assim, olhando pra cara dela, só esperando ela me escolher. Ele não lhe pague, ele não lhe pague. Ai, de lhe pagar. Vem, Vã. Vanessa Brasil, que já veio aí com a make artística, né. Ai, a Vanessa é muito boa, né. E aí, Vanessa, você sabe que essa é a sua especialidade, né? Eu achei que eu ia ficar por último. Pois é, né, amiga. Ai, né, galera. E o look dela é um dos mais basiquinhos, mas um dos mais bonitos, eu acho. Vamos lá, Vanessa. Only two. Lembrando que escolhendo o seu, você automaticamente escolhe pro último colega que é o disaster. E eu acho que o mais difícil tem que ficar pros especialistas mesmo, né. Eu acho justo. Eu sou professora de maquiagem artística, se eu não entregar bem a gente. Então você pode me mandar pra fora. Eu não preciso nem fazer o vlog. Ah, vai, vai. Mas que isso, né, faz bebê? É, vai, 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 vai. Segue, torne, grande, pequeno, comate. Claro, vai ser legal, mas se ela não tiver. Aqui a proporção é diferente. Tudo pode estar ao seu alto. Nossa, é legal. Dá pra fazer uma média. Tem maquiagem, que eu não... E ela consegue fazer de boa, né. Pra fazer. Eu não sei, eu não vi o mood board das outras pessoas. Mas, sinceramente, tem muitos detalhes. Sem você, então, antes da Esther, pode vir buscar ela. Ah, pra dar a beira da Beyoncé, dá pra fazer uma coisa só. Aqui tudo é orgânico e natural. O ar é limpo, o verde preenomina e a harmonia entre todos. Eu não leo até o último. Arrasou! Nossa, igualzinho que eu pera bem com o Florentino. Eu sou o segundo, porque por último, é que ódio! Porque pegaram tudo que eu queria. Mas era uma coisa que eu já vim preparada pra que acontecesse. Então eu acho que não me aborou tanto assim. Vocês vão ter três horas pra fazer essa maquiagem artística. O mesmo tempo que teve ano passado, ó. Seguinte, tá? Criatividade, que é um critério que sempre vai aparecer aqui. Em todas as provas, praticamente, tá? Criatividade, fidelidade ao tema. Isso significa o quê? Que a gente precisa olhar pro alienígena de vocês. E entender que ele veio desse mood board, desses planetas aqui, tá? Não precisa copiar o mood board. A gente quer uma inspiração, mas também não dá pra fugir tanto assim. A gente precisa identificar a fidelidade ao peito. E também o acabamento, porque é uma boa maquiagem artística. Ela é feita de acabamento. Muita gente vibrou aí com essa prova. Acho que é o momento de deixar a primeira prova no passado. E vir com tudo, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E eu sei também que muitos aí com medo dessa prova. Mas eu acho que também é uma chance de se desatear. Muito coisa do Gênero, você terminou. Ele fez duas horinhas e pouquinho do Gênero, depois da segunda vez. Mas é porque lá a pessoa fica muito nervosa. A gente não conseguiu esse pessoal todo aqui. Esse pessoal aqui… Eu comprei, tipo, aqui fora, você… Três horas pra fazer é muito pouco. Mas você ter três horas pra pensar, fazer e dar certo… Ixi… Também da Red Tele, Corrida das Mulheres 5. Comentem bastante, dê a opinião de vocês aí. Eu acho que não esqueci de não mais pra pensar. Eu acho que isso vai ter rápido. Vai entrar o que a gente não entra. Não, 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 não. Não, 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 não. Que coisa que vocês trouxeram também? Aproveita! É, é importante lembrar. Vocês podem usar os itens do QG também, fora os aviamentos, tá? E caprichem, porque os convidados de hoje manjam muito de make artística. Tá bom? Vamos nessa? Boa, tá bom. Até logo, tchau. Apenas busquem conhecimento. Eu tô entendendo. O Edu se abaixando, nossa. Que desespero, minha gente. É porque ela não sai de andar, sabe? É, por isso que ela tá falando isso. É, então, bate. É, tenta louca mesmo. É, tenta louca mesmo. Eu saio ali com uma roupinha, não sei. Sai, se eu não te comprou. Gente, quem vocês pegaram e precisar de emprestada, vocês me emprestam? Ai, gente, se eu tivesse de peruca e alguém pedisse de emprestada, não dava, não. Tá, que amiga, você tem como vir mais bacana, o margar lá. É, toca aí, agora dá. Eu acho que isso é horrível de competição, eu acho que realmente, assim, chega num momento que você pensa que tem que ser, e você... Porque, tipo, eu vou dar pra bicha ganhar de mim, sim. Com a minha peruca. Com a minha peruca. Ó, a Vanessa toda preta ali já. Sorte. Ela tá no banco ali, então, boa, bom desempenho. Uma pessoa naquela festa chave, você não prestar, você tá indo, assim, você ganhar daquela... Olha, gente, gente, tinha massa EVA esse ano, acho que isso é massa EVA ou é biscuit. Eu sei que você estica, não estica. Claro que ia fazer uma abelhona. Uma abelhona. Foi abelhona mesmo. Que bosta. Vamos ver se vai entrar, né? Passa a durex, né? Estão nervosas? Não, eu tô tranquilíssima. Você consegue conversar enquanto estão fazendo? Tá parecendo um pênis, a outra ali. Pode ficar com a cabeça da mulher. Fantasia de pênis, ela fez. Meu Deus! Amiga! Você é do nessa Brasileira, não faltou só um negócio aqui, ó. Você é professora de maquiagem? Uma coisinha assim no meio. Ah, meu amor. Ensinar com calma uma coisa. Ó, o Dionísio, ele pegou o gelo, né? Oi. Aí, amiga, tá parecendo a cabeça. Você tá calada aqui, amiga. Agora ela tá assim, uma coisa bem. Gente, tá incrível. A cabeça dela é ali, Lígia, né? É ali, é ali, ele ia falar. Uma coisa mega mente agora. Exato. Gente, aí, eu achei que eu me dar gatinho, só lembra. Não, eu não tenho atenção. Calma, amiga, você não tá mais aí. Respeita aí, né? É, normalmente eu escolheria primeiro. Porque eu te escolhi em tudo até agora. Tipo, falei muito bem de você o tempo todo. Olha, ele tá fazendo um vulcão, o Leonie. Lá no lounge, eu achei que você mandou um shadezinho. Pra mim, eu não tava esperando, sabe? Opa, amiga. Aí, você falou, ah, segura aí um pouquinho. Ai, amiga, você não entendeu a brincadeirinha, não? Não, eu sei que é uma brincadeira, mas é um shadezinho. Ah, amiga, não. Pra você não precisar de maquiagem, não, tá? Não, ela tá fazendo por cima. Ela tá fazendo meio troxa. Sim. A Marcela tá fazendo por cima. E aí, né? É, Leonie, a gente tá numa outra balada. Todo nada, mas é você. Se quiser me ferrar, ele vai me ferrar. Aí, na hora, eu… Eu, tipo, não pensei muito. Qual que é o tema dela, você acha que é maravilhoso? Eu acho que é maravilhoso, desculpa. Tipo assim, não me reclamo da minha escolha. Mas só digo assim, que na hora eu fui rápida. Eu só sabia que eu, tipo… Eu não ia botar pra não pagar de trouxa, entendeu? Gente, tá no flop. É óbvio que ela tá no flop. Então, eu diria a você mesma que você não me dissesse. E não é porque eu não conheço o trabalho, porque eu conheço o trabalho. Eu já vi vídeo no TikTok, já vi vídeo no Instagram… Eu não escolhi isso mesmo. Mentira, mentira. Eu não conheço, nunca vi. Calma. Dá uma seguradinha aí. É, fica. Mas não guardo mágoa nenhuma, não guardo mágoa nenhuma. Mas se puder escolher outra pessoa, não escolha ela não. Escolha outra, ela não escolheu. Gente, isso é outra coisa também. Então, o ruim, depois a gente vai ver todo um formato da gente pelas costas. A Marcela está no flop. E o pior é que ela é uma das melhores em make artística aí. Eu não tô entendendo. Olha a brilha lá, ó. A brilha vai virar. A brilha vai ficar lindando. A Bapete, ela não faz muito make artística. Eu tenho. Ele tá tirando. Não, lenço. Ah, lenço não tem. Tá tirando tudo, hein? Não aconteceu, gravando. Amiga, você tá tirando tudo. Tô. Não. Tá doido. Meu Deus. Prata, não ficou tão prata. Tem tempo, amiga. Tem tempo. Tem. Nossa, vocês são ruim. Vocês são ruim. Vocês são ruim. Ruim? Ruim? Tem tempo. Luna, o que você vai fazer pro seu? Tô curiosa. Não, eu sou uma pessoa muito pirada, né? Em tipo, subculturas. Então, eu tô muito habituada. Ah, botaram as esponjas, que na minha época não tinha. Sabe? Aham. Que é uma coisa recente de gótico. Então, eu tô querendo trazer esse elemento. Mas tô querendo deixar, tipo, uma cara meio o Alien, Melanie Martinez. Entendi. Ai, eu adoro a amiga. Tá, bem, Melanie. Tipo, pele rosa e tudo mais. Não sei se vocês veem o álbum dela, né? Tive a dúvida não, eu quero perguntar o quanto vocês fazem mafiagem artística. Não, tinha esponjinha assim. É porque, eu lembrei agora, era igual pedra. Não tinha como molhar pra ficar molinha a esponja. Ou já pintar o que está aqui? É, você passa só a massa. Só a massa. Látex? Ó, incrível. Mas posso ir com o dedo mesmo e passar o látex? Posso passar com o dedo látex em cima? Pode, dedo, esponja, pincel… Ó, tem látex, gente. Ano passado não tinha látex. A gente vem com aquela tinta fada. Vem com uma base ou com o clau primeiro. Senão a tinta, ela vai com a látex. Ai, é legal. Assinando. E ela tá fazendo tela. Ela tá ensinando ao mesmo tempo, em três horas. Pode ir, pode ir. É a tinta líquida. Caramba, ela tá ensinando pros outros. Sim. Porque eu tô suando, ela tá saindo da minha fé. Vem com a mistura da baixa, ela faz uma forma mais clara. Quando ele tiver um óleo, a tinta não adere. Eu acho que o teu rosto tá muito lioso, tá? Tá ajudando também. Não, mas ela já é um ovo. Não, a ideia já é o que você me falou. Mas às vezes por baixo, quando tem óleo, a tinta não adere. Não adere? É, a menina que eu deixei o rosto bem fequinha. Faz um teste, você não conseguiu. A esponja não tá indo? Não, ela já tem… A outra foi feita de Natal lá. E o Flávio e o Flávio também, né? Uma coisa bem maricuista, né? Ah, eu vou tirar tudo. Não, brilha. Meu Deus. Gente… Não dá mais tempo. Então, tá esperado. Ó, o que ele é vegano, né? Ó, o posto da rua. Nossa, ela tá legal. Nossa, ela tá legal pra quem não faz maquia a vertige, não. Aclamei. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui pra dar uma olhadinha nas makes, ver como é que tá tudo. E claro que eu vim muito bem acompanhada da minha amiga maravilhosa, a Camila Pudim. E aí, gente? A gente veio dar uma curiadinha. Vamos acompanhar. Vamos ver se a gente vai começar, hein? A gente vai começar aqui, ó, com uma sequência. Vamos começar? Será? Eu tava curiosa. Caramba, a da Vanessa tá muito incrível. Eu sei maquiagem assiste que eu dou aula, mas eu nunca fiz isso daqui. Eu sei que tem muito mais perfeito. Só acabamento ali, da touca pra pele, tá feio. Tá, mas eu vou fazer uma maquiagem padrão, assim, no ponto do lado. Ah, você pode. Era pra ter passado a massa com a... Ah, toma, potei. Tá, tá, amiga. Vai que é sua. Calma. Ai, eu me pego. Então... Ai, você tá maluco aqui. 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 Ai, eu acho que ela só tá colorida, a Mula. Ai, eu acho que ela só tá colorida, a Mula. Tipo, eu procurei usar alguma coisa assim. Você não consegue usar alguma coisa assim. Mas é que eu tá aqui, né? É, lembra o Alan. Eu acho que faltou muito. Então, eu foquei em, tipo, fazer uma pele colorida e trazer alguns elementos. O Alan, ele tem uma aparência meio que de feto, assim. Sabe quando tá liso, sei lá, meio coisado? Meio que desenvolvendo ainda, né? Com a cabeçona. Com a cabeçona, né? E eu fiz uma sobrancelha um pouco mais... A Alinha nem tem sobrancelha. Não sei lá, o Galáxia, enfim. Não sei. Eu acho que é importante, nesse momento... Na verdade, desde o começo, é legal a gente se projetar, né? Se planejar. Como já tem muita coisa pronta, né? Tô não correr o risco de fazer algo e acabar estragando o que já tem. Então, vai fazendo um teste de tímis e se pergunte. Exato. Eu acho que tem muita coisa legal pra fazer. Teste de cuidar, a minha filha. Yeeeey! Como é que você gostou do cuponeta? Desde que botaram aqui dali, eu só foquei num vulcão. Eu quero um vulcão. Na minha cabeça, eu vou fazer um vulcão. E tá vindo um vulcão. Então você já sabia desde o começo que a cabeça seria um vulcão? Você já pegou pensando nisso? Aí eu tô fazendo primeiro essas partes que são mais trabalhosas, a parte do vulcão. E nesse centro aqui, eu vou fazer um pouquinho. Porque eu não vou usar meu olho aberto. Mas tá ótimo! Tá, eu tô ficando cautelizada quando eu faço meu olho aberto. Esse tipo de prótese, você já ouviu alguma vez? Já foi assim, sabe, vai dar certo? Olhou pra aquele vulcão e falou assim, eu acredito consigo. Então, o babado é que eu sempre uso isso daqui pra fazer minhas próteses. E depois eu passo a massinha. E eu não tinha visto que tinha isso. Porque eu peguei, cortei um papel, ainda tava por aqui um cone de papel. E comecei a colocar aqui, eu passo a massinha. Aí eu achei isso daqui, só botei na minha cabeça e o dedo e digo, pronto, bora lá. Eu acho que tô conseguindo fazer esse lápis acontecer. Ai, meu Deus, quantas pessoas, uma pessoa só… Eu ainda tô sem acreditar que ela tá usando… Ela tá fazendo a maquiagem em cima… Já que ela tá… Chegou, né? Ah, ela tá fazendo um efeito de ilusão de ósica. E aí, eu escolhi ele, justamente, eu achei que seria uma boa oportunidade. De eu fazer meio que de ilusão de ósica, que eu gosto bastante. Eu até pensei em fazer próteses… Mas tá muito básica, gente. Só que eu sei que eu não sou muito rápida. Adivine que tá melhor do que a cara. Exato. Então, eu achei melhor eu não fazer próteses, e talvez ter uma maquiagem com menos coisas assim. Mas pelo menos, ter um look completo, pros jurados verem me ajudar. Eu acho que foi me enrolar, entendeu? Foi um lugar mais confortável pra você. É, e não tô achando difícil também. É um desafio, de qualquer forma. Só pra eu conseguir terminar. Às vezes, você traz algum elemento de volume maior… E ela sabe fazer uma ilusão de ósica, gente. Sim, eu também tenho falta disso. Ainda mais que é um tema pesado, né? Não é uma coisa tão glam. É. É tóxico. É um tóxico, né? Diferente do que o tema da gente. Como é que eu ia fazer um gênio com a cabeção da bicontonante daquele jeito? Tem que vir aí pra gente entregar não só. Que é a questão do… Porque é mais difícil. Mas… É. Ela já vai tentar, né? Não, pode tentar. Ela já vai tentar. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olá! Eu já pensei num ser meio de pedra, assim, né? Então essas partes aqui, depois eu vou pintar todo esse tom mais areia, assim. Depois fazer uns highlights, assim, com uma cor mais clara. É porque também não dá pra saber, né? É porque também não dá pra saber, né? Eu escolhi esse planeta justamente porque eu podia… Porque falta muita coisa ainda, ó. Tem bastante textura e não precisar de nada. Não precisar de nada. Não precisar de acabamento. Não precisa de agir. Tá parecendo pedra mesmo. Tô pronta. Não, não. A conversa… Você vai ter outro planeta. Tenho certeza de que ele tá ali, no planeta dele. Porque… Tem bastante coisa pra fazer, né, amiga? Eu vou… Eu viatou, né? Eu viatou, né? Eu viatou pela galáquia. Eu viatou pela galáquia. Obrigada, Peniel. Obrigada a você. Oi! O que estamos aqui? Qual é o seu planeta? Quando elas entram em cima da casa… É… Amigos, sim. E isso ajuda, mas também atrapalha muito. Porque enquanto elas estão em um… Você meio que tá querendo mais dar atenção. Aí você desconcentra o que tá fazendo. Ah, é legal. Porque aí você vai… Dando em sai. 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 Epa, epa, epa. Eu fiquei no começo da prova, só que não tava. É. 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 Tem que tá todo mundo com o seu. Você esqueceu o seu por aí. Eu vou perguntar. Eu vou procurar, na verdade… Ok, isso vai te trazer… Ideia, referência. É importante. Principalmente pra hora de… Qual será a referência? Ai, não, gente. Tá feio. Gente, galera. Vai ter outra pessoa. Perto, obrigada. A referência dela é uma pele branca contornada com azul. Uau. Caramba, olha a da Marcela. Parece muito velho que tem outro. É isso aí. Ela desenhou um contorno do rosto dela. É isso aí, dá pra ver, né? Ó, a base que eu tinha falado era essa. Ela quer fazer que ele ia ter… Já fica ali, já. Você muda as coisas no cima, sabe? Olha, essa demonização facial. Né? E aí… Tô curtindo ela falando. Tô tentando… Caramba, eu não vou seguir mais. Eu não vou abrir. Harmonizada. É, eu não vou abrir. Eu acho que ela vai fazer meio que uma crítica assim, né? Já que ela pegou uma crítica. Uma coisa barba. Ela tá preocupada com muito além da sua maquiagem. Sim, eu vou pegar uma boneca mais bonita. Sim, eu vou pegar uma boneca mais bonita. E… Sem deixar filmar hoje. Não, não… Não somente isso, mas de repente corrigir aquilo que você tá preocupada. Oiii! Oiii! Eu tô nervosa. Tá dando muito medo. Ai, não, gente. Tá fora do quê? Na cara dele, ele tá… Tá parecendo que ele tá com vários nariz no rosto, ó. Então eu peguei o que sobrou. E daí eu tive que meio que me virar com o que eu tinha ali. Eu peguei o Planeta Vegano, então… Tipo assim, maquiagem de natureza. Essas coisas a gente sempre via. Não tem como maquiagem. Tá maquiagem com ele. Acho que ele quis fazer aqueles fungos ainda da árvore. Tava no bico e era no sentido que era tudo muito verde. Ele tá usando uma tinta que é meio que tinta guache, sabe? Daqui pra frente o cara deu certo. Teste os materiais sem ser nas prótases, sem ser no seu rosto. Teste no dorso da mão. Ah, esse daqui com esse material, com esse material em cima. E aí você faz uma sobreposição. Peraí, essa tinta aqui ela é tela? E aí você testa porque aí você… Eu já faço. Não é prejudica o que você já fez. É porque, ó… Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Pra fazer a pele, ela precisa ser da textura de uma base. E não são todas as tintas que tem uma textura de base. Tipo a da Renata ali, o branco, tá vendo? Ela usou uma tinta que é com textura de base. Se você usar uma tinta guache, não vai fazer uma cobertura daquela ali. E provavelmente ela usou uma tinta líquida, que é pra dar um acabamentozinho ou outro. Sem misturar com nada. Que é mais puxado pra tinta guache, aí não adere na pele. Tem que soltar o seu planeta. Entendi. Nossa, a minha cabeça fez assim… Pum! Eu acho que eu tenho uma solução que vai salvar tudo novo. Fica muito… Tira, tira, dá tinta. Ele é adorável, né, gente? Obrigada, de verdade. Só pra você ver. Tudo bem? Eu acho que é a questão do tempo. A pressão é babado, né? Como é que tá o coração? Como é que tá o planeta? Tô casada aí. Aqui tá, olha. Tá, olha. Tá bem feita, ó. Gente, ó. Tá muito bonita. Vocês já sentem de volta. Mas ó, pra quem não sabe, a gente tem uma pegadinha que vai pegar a tinta, pra combinar com os meninos, né? Eu falei isso. Eu também. Eu falei, não vou. Até porque também não se mexe muito bem nisso. Então, vou ficar aqui na minha zona de conforto, pelo menos nisso. Então, vou caprichar nas cores, acabamento. E eu tenho uma cor de tinta. Ela não botou o alien no rosto dela, mas ela botou a atenção na hora. Porque tem a orelha… Sim, amiga. Ela, naturalmente, ela já tem a sobrancelha raspada, eu acho. Já dá. Já aliada. Então, ela botou… E a orelha também. Ela pontuda já dá um negócio mais… Posicionar tudo, etc. E aí, eu vou usar isso aqui também. Mas minha sobrancelha… Olha! Uau! Tá me lembrando aquele bichinho do… Incrível. Juntos nós somos… Qual é o nome? Backyard. Backyard. Ela tá uma mistura de todos, na verdade. Eu fiz a pró de tira aí. Aí, eu fiz toda rosa, não deu certo. Aí, tirei novamente. Aí, eu tô na quarta vez. Aí, meu planeta é o quê? Meu planeta, ele é… O planeta disco. Aí, eu primeiro quis fazer o Alien. Acho que já tá uma pegada mais Alien. Agora, eu quero trazer brilho. Tá precisando reforçar tanto a questão do disco, do tema, né. Porque agora que você tá começando a colocar os trilhos… É, brilho. Gente, disco é prata. O globo, ele é prata. É, ele tá… Você tem que fazer prata. Beyoncé também. Pior que o outro também é, né. Alien Super Star. E também, a questão do Alien. Olha que racina do Sadrack ali no fundo. Ai, não. A gente tem muito… Elementos. Pense em elementos de Alien. O que o seu Alien tem? Cada alienígena é de um jeito, né. Eu tô falando mais de garras, não. Então assim, procurar coisas… É porque, olha ali o da Vanessa. Dá pra saber que ela usou um papel… Se você for muito crítico, você vê que ela usou um papel ali no olho. Mas tá muito bonito. E a gente vai fazer. O Sadrack ali, dá pra ver que ele jogou um monte de CD com um monte de coisa. Papel alumínio, arame… Coisa boa, mocha, gente. Ai, não. Eu gostei. Mas eu gosto também. Tratos mais orgânicos, assim. Entendeu? Eu acho que o robô, ele tem essa coisa um pouco mais… Gráfica, geomeca. Geomeca. Eu acho que tem pra ser. Essa placa que tá jogada de qualquer jeito. Não faz sentido essa placa aqui. É que o tamanho que eles falaram que era uma prova de maquiagem, né. E tem que estar recolada… Ah, ela tá aqui, ó. É porque eu acho que a mão tá aqui no olho. Tá bagunçada, né? Que tá tipo assim… O olho pode virar, né? Na verdade, esse também, gente. É tipo… É tipo 50%, né, assim. Gente, ó, corta esse CD, faz uns quadradinhos igual do Globo. E cola certinho no rosto. Não precisa botar esse CD de qualquer jeito ali. O que é que precisa ser melhorado ou ser apurado. Se você tá com tempo, já colocou tudo que você quer colocar… Estou estressada, gente. Estou estressada, gente. Estou estressada. Eu tava aceitando minha irmã. Eu tava aceitando minha irmã. Eu não aceito! Alguns elementos que você fez na maquiagem, com mais precisão… Adorei conhecer o planeta de vocês. Beijo! Beijo! Agora eu entendi. Que amor. O Ian, sabe o que você tá aparecendo, amiga? Um camaleão. Sim. Estamos lá por cima de um troco. Pensei que você só fazia a maquiagem. Ele tá aparecendo naquele… Chewbacca. Não, dragão do deserto. Também. Dragão de Komoda, ele tá aparecendo. Amiga. Uma mistura, mas é assim. Mas eu acho que não tem uma ideia. Ele tá ouvindo, viu? Uau! Nossa, que incrível. Agora ia fazer isso. É assim, né, amiga? É, então… Acabou. Gente, quando acaba, para mesmo. E tem que levantar a mão, porque eles mandam parar. Isso aí, ó. E vamos mudar estúdio. Eu sei que vocês estão… Curiosidade. Nessa hora, provavelmente, eles estavam almoçando. Eles tiram a foto, aí provavelmente almoçam e voltam pra ser julgada. Precisamos da ajuda… Meu Deus, a mãe já vai pôr ele. Claro que precisamos, né. Não, mas aí eles falam… Gente, se tirar o latão, se sair alguma coisa… Não se preocupem, porque o que vale é a foto. Então a foto já tem… Ah! Olha a vida! Olha a vida! Vai lá em cima. Ah, é a cara dela. É, a cara dela. É, a cara dela. É… Uma coisa do Nerd não fecha. Verde de esperança. Ai, filha! Quem traz a esperança é ela, Natalie Nery! É… Rainha verde de alienígena. É uma princesinha, né? É belíssima, né? É. Hum, hum, roda. Servindo vai da mente também. Servindo beleza e muito rosa. Fiquei com inveja, tá? Renata Sante! Gente, sim. Linda, linda, linda. É… Inter galáxia. Caralho! Olha… Eu confundi com a Halícia. Halícia… Vitor Nogueira. É… Vitor Nogueira. Vitor Nogueira. Pode entrar a Erick Neto… Vem aí, ela vai. Sempre citado… Ou da referência… Ela é ela, né, nega? Ela é ela. Ela é ela. É… Não lembro, ela agora é desistir. E também é biscoiteiro. Vitor Nogueira! Ai… Ai, gente… É… Sempre biscoiteiro. É. Menina, ela é alien mesmo, viu? A partir de agora, queremos Invasão Alienígena no ano 5 de Corrida das Blogueiras. Podem invadir, Etezinho! Vamos lá! Ai, não gostei da vergonha muito. Ai, também não gostei, né. Ai, tem que não acabar com ela, gente. A Marcela tá boa. Vamos começar com a Luna, que tá nessa ponta aí, Luna. Conta pra gente qual que era o seu planeta. E como que você fez pra trazer um alienígena vindo desse planeta? O meu planeta era o planeta Emo. Então eu peguei e usei as cores… É que não ficou ali, né. Não, a briefing que a gente tinha, né, as diferenças. E eu gostei que tinha várias cores, então… Não foi que não. Ela tá uma coisa meio patricinha, assim. Ai, gente, tá muito feio, tá muito feio. Não tá. Uma coisa assim… Foi na Evil Affin. Uma Relocate, assim. Uma Relocate, assim. Uma Relocate, assim. Uma Relocate, da Relocate, da Evil Affin. Aí, essas vibes, assim, acho que ela foi nessa. Inclusive, vai ser o nosso principal material de julgamento. Barbite, conta pra gente como que você fez pra trazer uma alienígena do planeta Patricinha. Não, gente. Olha, ainda bem que eu acabei de explicar pra vocês, ó. Minha telos, cabelo… Mas o que vale é a foto aí. Tá tragalado? Tá. Tá. Mas entra no tema, porque tá full tragalado. E aí, Leone, como você fez pra trazer um alien do Planeta Vulcânico? Eu fui um dos últimos a ser escolhido, não sei porquê. Ah, pessoal, não sei porquê, vocês fizeram um escolhido. Mas o Planeta que eu queria sempre ficar em Vulcânico, lá. Então, se eu ser um dos últimos, eu sempre coloquei em Vulcânico. Mas vai reclamar do mesmo jeito, né. A gente vai fazer isso também, vocês. Ela deixou. Aí, chegou lá… Ai, lindo também. O olho que a Paula queria fazer era esse, gente, ó. Miss Black Lives Matter. É assim o olho, ó. Pessoal. O dragão, não vai rolar. Isso aí é arte. Isso aí tá lindo, olha aí, um vulcão, uma sinha. Olha, a maquiagem funciona assim. Tá parecendo uma Feira… Ele de olho fechado. Tá parecendo uma Feira de Ciências? Tá. Mas tá mais legal. Mas tá mais legal. Não, tá mais legal. E hoje, não ia não fosse fazer nada. Se fosse hoje em dia uma Feira de Ciências, eu parei daquele… Ai, mas ficou bom. E aí, eu acho que a Rose, eu vi hoje… De longe, teve fechado assim. Tá, eu vi com um penteado também. Não, como é? Não, como é? Não, como é? A monocosalada assim. Não, eu achei que veio a ver aí, mas eu não veio, gente. É, veio. A pessoa tá com freio ali, ó. A foto do cara… Mas como eu não tenho tanta prática, eu achei que eu poderia me perder. Então… E o negócio é que o vestido dela é meio azul também, com branco. O brilho. Ai, vi do planeta radioativo… Então, quando eu vi o radioativo, na mesma hora eu quis. Porque eu gosto muito de maquiagem de blusão. Então eu achei que teria uma boa oportunidade. Legal, gente. Tá muito incrível. É porque é radioativo. Quando você… Quando você… Não fica comenta. Não, você pega os olhos… Com os braços… E aí… Não, olha… Olha agora… Que ela falou, realmente, a… A clarificação… Eu falaria… Mas eu acho que, comparando com as outras, ele estoa muito, sabe? Normalmente, entendeu? Tipo assim, em casa, em três horas… Mas o que vale? A foto… A foto, a foto… Não, ela é meio bolida também, né? Eu acho que a foto dela… Saiu uma bolinha laranja lá… E teve esse privilégio de ler todos os mood boards antes de escolher o Robotron, né, Sadrack. Foi. Ainda eu separei três que eu tinha mais gostado. Eu falei… Pra quê? Eu li o Robotron. Deixa eu ver a foto… Mas deu um negócio… E batalei. Porque na hora de passar o produto, a pele tava suando muito. Eu transpiro demais. Aí não pegava. Aí fiz uma make. Tirei o Prata. Falei, Prata, muito literal. Pode ser mais velho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não, não, não. 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 Tá bom. Tá ruim, tá bom. Tem os listos, tem os de cartas, os eletrônicos. Poxa, eu não nasci e não tenho como se dar e beber. Fazer dessa mudança… Eu sei que a Seraphisão Menensear era arte pop, mas… Não aconteceu. Do planeta vegano! Seguinte, a minha civilização é primitiva. Então a gente… A natureza, a gente não tem uma civilização de pédio e tal. Ele tá no planeta catarro, então a gente já tá. Não dá nem nada, nem nada. Só que assim, lá, como tem muitas plantas o nosso oxigênio é o mais puro de todo o universo das pessoas. E como a gente gosta muito de inspirar o nosso ar exclusivamente puro a gente desenvolveu vários narizes, porque a gente gosta muito de respirar. Meu Deus, a outra. Mas tem muitos insetos que ameaçam a nossa existência. Então a gente aprendeu a secretar uns liquidozinhos à base de clorofila para nos proteger, daí a gente secreta tudo. A história é uma história. Eu sei. Eu acho que você consegue ali… Como você consegue? Contar a maquiagem, gente. Ela foi dela. Entendeu, vendeu. A gente vai trazer uma criatura, um alienígena do planeta desértico. E a storyline que eu inventei aqui, esses seres… Ah, gente, eu não sei. Eu gostei mesmo, tá bem desértico. Não saiu a bexiga do vulcão, não. Gente, para esse vídeo. Não vou mais gravar esse vídeo. Mas você vai gravar assim, enfim, né… Tá lembrando um lagarto, que é o de um deserto, né. Tem um marco mais seco, né. Eu também concordo com os pirotórios. É, mas eu acho que é pra poder confiar toda essa areia que tem no ar, enfim… Eu sou surpreendente, porque a galera tava falando… Ai, essas maquiagens em batata, ó, a cara dele, não tem mais como. Tadda dos sonhos, como foi pra você o planeta disco? Bom, pra mim… Nada a ver, não tem nada de alienígena, velho. Meu Deus, tá mandando uma maquiagem lente. Tá mandando uma maquiagem lente. Comecei a produzir a maquiagem, mas eu vi que não tava indo do jeito que eu queria. O que aconteceu? Tirei. Gente, alienígena. Não tem sobrancelha, ele tava todo na sobrancelha. Não tem sobrancelha. Não tem sobrancelha, ela já tá justificando o erro dela, né. Burra de… sei lá, olha algumas pessoas e dizem Meu Deus, eu vou fazer isso. Porque eu não consegui. E aí, quando eu fiz um alto, ele já tinha ido. Então na outra hora, eu meio que eu tinha… Ela tá se estragando, né. Quem não queria ir pro flop, eu já sei que não vai. Mas pra quem eu acho que possa ir pro flop, que é a Alicia, Barbicier… É… Eu queria ir com alguém que fosse bem ruim, no caso. E por fim, temos a Isaela, do Planeta… Tem um alienígena do Planeta Slime, né. Desceção, não, amor. Ele veio bem melequento, assim. Sai suja no tubo. Essa peruca tá mal feita. Era o que eu tava precisando, né, na cena passada. Ai, o meu caralho! Nossa, linda. Eu achei que ia ter uma foto na peruca verde. Felizmente, se você tiver que me deu a presença de logo atrás dele… Caramba, gente! Nossa, ela arrasou. A amiga, pra mim, ela… Ela é uma das melhores. Ela é uma das melhores, cara. Fez um pouco mais, fez bonito. Se veio invasão alienígena ou não, a gente vai desligar o link. É isso aí. É aquilo que eu falo, pra que o menino botar um monte de papel alumínio, CD, botando um monte de coisa e ficou feio. O dela, ela fez aquilo. O desagradinho é essa, porque as maquiagens não ficavam tanto assim… Falei, eu falei. Falei, eu falei. Apenas pintaram. Não sei se você fez escrito que é meio cagado, mas eu achei… A minha maquiagem é melhor do tanto. Eu não faço também. Pra mim, lembra um largado, mas aí cai naquilo. O largado é do desenho, né. Femos uma noite interessante, né. Eu achei uma noite incrível, né. Eu acho que tá lá, eu acho que tá maravilhoso. Falando e eu correndo. Eduando, oito pessoas engraçaram bastante. Outra nem tanto. Mas tudo começaram a deliberar. Vamos lá, Vitor, vamos começar falando da fada dos sonhos. Ela veio do planeta discobol, discoteca. Hum… A fada, eu acho que… Eu, inclusive, não vi eles antes disso daqui. Então a primeira visão que eu deveria ter era de alienígenas, né. Então a primeira visão… É o principal objetivo. É o principal objetivo. Então quando eu vi a fada, eu não vi um alienígena. Eu vi mais uma fada, porque ela tava com muito brilho. Eu acho que talvez ela exagerou um pouco nos elementos de brilho. E esqueceu um pouco dessa coisa do alien mesmo. E aí, temos a Ivy do planeta radioativo, que pra mim, gente… E aí, Renata? Você entrou lá e a Ivy ainda tava executando a maquiagem de uma forma pequena, né. Então, o que ela tirou? É o próximo do que ela tava com muito brilho, porque ela reagiu com uma forma de delineado, até pra… Ela deu uma pegadinha no delineado pra colocar os olhos e tudo mais. É uma forma rabiote. Então, tava bem isso. A boca também tava começando. Só que é uma maquiagem de ilusão. Então, a maquiagem de ilusão, primeiro, você dá aquele negócio de que… Tá considerando essa maquiagem, tá… É um espelho, o que que tá rolando? E não te traz uma mutação, realmente. Que provavelmente, né, vamos imaginar uma mutação. Ela vai surgir num lugar aleatório, não tão simétrico. Não tão simétrico. Ainda mais quando a gente fala de alienígena, né. Sim. Eu acho que a maquiagem de ilusão, ela poderia até ter usado a favor dela, mas se fosse uma boca não, uma nóide. Exato. Um olho não, não é uma nóide. Mas eu acho que o mais aleatório, parece que foi mais mutado, né. Exato. Porque é muito organizado pra uma mutação, eu acho. E no final, a pouco como é tudo humano, parece que ela visitou o planeta e sofreu as consequências daquele planeta que é radioativo. Mas não que nasceu. Não valeu! Ela falou, então agora que ela é a minha coleção. Eu assisti X-Men, não sei o quê. A radioatividade é um braço aqui. Exatamente, bem 10. Eu assisti isso aí no meio. Não, mas ela não fez o braço, mas ela fez a ideia do rojo, assim. A boca, os olhos, eu acho que… Mas ia ser simétrico, nasceu igual de um lado e do outro. É. É, radioatividade não é isso. Eu acho que isso aí não é verdade. É uma catrata, né, o olho aqui, que eu achei muito legal. E ela usou elementos de alienígena, como o cabeção e também de inseto. Então você consegue ver aqui, tanto alienígena quanto inseto. Como se fosse uma mutação entre os dois. Achei muito inteligente. Isso tinha lá, porque era isso. Ele conseguiu colocar a cor dela na maquiagem, além de cumprir os requisitos. E aí tem a Luna, que escolheu o Planeta… O meu tinha uma lâmpada mágica? Não, eu… Mas fazer o quê? A cara dela também, né. Também a cara dela, já tinha o cabelo, eu nem contava uma história pra favor dela. Não que fosse fazer diferença, mas ela tinha essa… Tá, então o cabelo já era muito emo da Luna. O estilo de make da Luna, né, tanto que ela curtiu muito, acho que é muito a vibe do Planeta, né. Mas como ficou o resultado do alienígena? A única coisa que me deixou meio triste é que pra mim ela repetiu um típico delineado que ela já costuma fazer e que a gente já viu ela fazer repetidas vezes. Só que agora com uma pele rosa. Realmente tá incrível, ela parece aquelas bonecas góticas. Tá uma coisa bem pequenininha, mas meio Halloween, uma coisa meio medonha. Que casou muito com a roupa que ela fez, né. Ela escolheu bem propositalmente, mas não vejo ali. É porque fica querendo colocar coisa… Ela tá com uns apliques no rosto que não tá fazendo sentido na maquiagem. Tá colada ali de qualquer jeito, parece que sabe. Ela teve muitas artes nessa prova por ter medo, que ela é uma boa maquiadora e negável. Ela sabe fazer um olho incrível, ela sabe fazer uma make de impacto. E foi a primeira coisa que ela fez. Ela quis em três horas garantir um olho bonito. E ela sabe fazer isso no dia a dia dela. Ela teve medo de ela ficar, tentou colocar prótese depois. Viu que não colou na pele. Então, ela acabou se dando mal aqui, justamente por não ter ousado minimamente. Porque ela só fez o que ela já era boa, né. E aí temos o Wilson, né, que escolheu o planeta desértico. Segundo ele, já era um planeta que chamava a atenção por conta da textura, das possibilidades. E o Wilson, pelo menos pra mim, entregou. O Wilson, que talento. Assim, até aqui pessoalmente a gente viu que alguns deles já estavam assim, meio já comeram e tudo mais. O Wilson estava intato. Assim, eu conseguia ver cada traço que ele fez. E assim, o que me surpreende mais é que você vê nas fotos. Até de lado, ele se encontrou. E fazer acabamento até onde ele conseguia. Tipo assim, a gente não vê só até o rosto, sabe? Eu vejo que ele não ficou com coisa a fazer, até um dia ele enxergava, sabe? Que tá tudo com muito bem, a rosto com um acabamento incrível. Eu com certeza olho pro Wilson e falo, ele é de outro planeta. Eu fiquei impactada. Isso é bem bom. Porque eu acho que ele é o que mais trouxe a sensação mesmo do planeta dele. Essa coisa ressecada, rachada, árida. E é muito legal que o ponto focal da maquiagem dele não é nem o típico olho gigante de ET. Ele foi pro outro lado, ele fez um nariz que já transformou a cara dele. Eu achei essa escolha muito inteligente. Ficou muito estranho. E a divisão do rosto pra barba, que ele fez um trabalho muito legal. Usando a barba pra trazer textura, que foi muito inteligente. Sim, falando em hidratação, inclusive, né? Desastre, tá bem hidratado. Eu acho que ele vendeu também aqui, ele aproveitou o momento pra falar também. É, eu acho que ela tá mandando. Pra ser um perfeito, pra ficar muitas coisas que aconteceram. Primeiro, como um perrengue. Mas depois, uma solução. Ele representou os veganos. Acho que a Nátaly pode dizer muito bem isso. É, como uma moradora humanoide do planeta vegano. Não sou alienígena, mas faço, às vezes, por lá, né? Eu acredito que ele fez algo genial, né? Que foi, com certeza, conseguir defender isso. A gente tinha curtido muito. Eu acho que ele foi muito esperto também. Porque ele ouviu muito o planeta com referência. Ele se deitou no mood board, ele entendeu o conceito. E isso trouxe toda a beleza pra make dele. Eu acho que é criativo, é inteligente. Pra mim, o dele tá mais chernobrinho do que o da outra. É verdade. Tá mesmo que o nariz aqui. Imagina, porque o nariz respira bem, é bonito também. É, na opinião dos maquiadores, talvez um dos mais difíceis aí. O planeta slime, né? Uma questão escorrida, molhada, gosmenta. Como criar isso? E no caso da Ela, ela… Eu acho que no dele, dava pra ser bonito. A dele é uma das únicas que dava pra ser bonito. Porque ele fazia uma coisa… Não, essa é uma rainha. E visivelmente, ela não ficou com medo de colocar. Como as anteninhas, esse material aqui na cabeça. E eu acho de muita coragem dela, você ficar ali um bom tempo traçando. Porque assim, prótese é difícil, mas traço também é difícil. Um traço com um bom acabamento. E você tem que ter muita coragem pra colar as anteninhas, fazer traços com todo aquele tempo e jogar os lábios por cima, sem medo. Não só um slime, vários slimes que foram fritos, né, pra escorrer. É assim, é de uma coragem, porque poderia ter estragado tudo. Poderia ter derretido tudo, poderia ter caído a anteninha. Ela foi muito corajosa, porque assim, muito bom. Gostei. E o Leone, gente? O Planeta é o Vulcânico. No primeiro momento, eu falei, caraca, que loucura, o que ele tá fazendo? E aí, trabalhou muito, ele trabalhou muito o Vulcão. As texturas ficaram bem frias. Mas eu acho que isso também pode ter roubado um pouco de tempo, viu? Porque eu acho que talvez ele desejava até fazer mais coisa. Eu acho que isso também pode ter uma coragem, talvez com um corte, uma ferida saindo lava. Algum tipo de elemento, talvez. Mais humanoide, ou humanoide não, mas mais ser, né? Mais, sei lá, uma personalidade do que necessariamente só o Vulcão na cabeça. Achei, assim, muito legal, porque tecnicamente quando você olha pra ele, você tá vendo um vulcão. Mas assim que ele fecha o olho, você já entende ali o conceito do Alien e que veio. Não foi pensado só o Vulcão, foi pensado também a parte do Alien. Legal. E o Sadrach, quem foi o primeiro a escolher, que escolheu o Planeta Robotron. Quando eu cheguei lá, ele já tava com praticamente toda a maquiagem pronta. Isso ainda tinha mais de uma hora de prova pra ele continuar. Eu gostei bastante que, quando eu olhei pessoalmente, não tinha tanto acabamento nessas linhas, que ele tava preocupado. Tava um glitter meio jogado. E agora você vê já um trabalho um pouco mais limpo. A ideia dos CDs, tudo também meio jogado dos telefones, do nada, um telefone na cabeça. Parece meio jogado, realmente. Conta uma história depois que ele explica o que é, mas ele já tinha pensado nessa história antes. Então não foi pra justificar, é claro que a gente demora um pouco pra entender e precisa dessa explicação, mas não foi algo que ele bolou depois pra só dar uma desculpa, sabe? Vou jogar essa história aqui e se colar, colou. Ele planejou desde o começo ser isso. E a Alissa, hein, gente? A Alissa já começou comentando aqui com a gente. E ela não é boa em maquiagem artista. Dez anos de artista e... Amiga, veio uma drag do gelo, eu acho. Uma coisa que eu consigo ver, é uma referência de gelo. Mas vejo mais coisa natalina, porque eu cabelo pra cima num formato cônico. E esse festão branco, Natal, Natal Branca. É uma marca de Natal Branca. Eu cresço, né? Uma marca de Natal Branca, só que não vejo um álito. É, amiga, mas o Natal se dá gatilhos, né? Pra mim evidencia mais as formas humanas dela. Olha, gente, foi uma primeira vez que ela fez a cara, viu? É, né? É uma marca de Natal Branca, tá, tá, tá. A barbita e a cor… Porque foi um pouco de trabalho também pra gente anteriormente. Porque ela não tinha uma grande… Na especialidade, uma grande técnica de maquiagem artística. Mas eu achei que ela foi ousada. É, ela assaltou aí que fez o exercício de casa, né? E aparentemente fez, porque harmonizou toda. Eu acho muito legal quando a pessoa sai da zona de conforto dela. E nitidamente, a barbita, ela usou prótese pela segunda vez que ela falou. E ela fez isso assim… A rota exata… A rota exata… É, mas eu acho que pra segunda vez que ela tá usando, isso é mais do que o acabamento. É aparar, aquilo dá certo. Fazer aquilo que dá certo. Eu acho que ela não parou no meio do caminho, continuou com rosa. O coraçãozinho também dá essa coisa… E o coração tem um relevo legal, né? Bom, a gente vê um alienígena nela. Sim, e a gente vê textura também. Pela segunda vez dela, achei, assim, um resultado muito bom. Sendo assim, então, chegou a hora de a gente contar pra eles a nossa decisão. Outro regaço. Olha, gente, antes de mais nada, vocês deram uma surra no ETV Look, tá? Aliás, vocês deram uma surra na prova anterior. Porque vocês serviram bastante, parabéns! Será que é isso? Quase, tá uma surra vencedora, finalmente. Teve muita gente que fez menos do que o meu gênio. Acho que uns oito. Mas é tudo bem também. Mas o Wilson… Leone… Eu esqueci. Quando Vanessa… Quando ganha anos. E ela? Melhores, né? Vocês foram as melhores da prova de hoje. Melhores. E as maneiras de vocês, elas têm algo em comum, assim, né. A gente enxerga o alienígena, que era o principal objetivo da prova. A gente deixou isso bem claro pra vocês, né. A gente enxerga o alienígena. E tem a questão do acabamento também, que ficou bem legal, né. A gente vê aí que teve bastante criatividade. A integração da questão do planeta nas makes alienígenas de vocês. Então isso foi bem, bem legal. Achei muito legal ela, que deu pra ver que você realmente se divertiu. Nossa, agora de longe. Tudo que você contou pra gente do palco, ao longo da prova, a gente enxergou. O Wilson também, né, tava sedento, né. Literalmente, falando… Estou no deserto, e aí foi legal pra você construir… Tem uns calangos, né, todo o tempo. Os peixes assim, com corra, cada cheio. E aí, ficou um E.T. bem legal. Sem falar do storytelling também. É, é. Não, agora comparando o dele com a Vanessa, eu acho que o da Vanessa estaria muito bom se não fosse aquele acabamento que ficou ruim. No meio da festa, né. Isso. Desencionou bastante. É vulcânico e tal, vulcão mesmo, sabe? A gente sentiu. E a Vanessa tá com as pegas também. Olha essa cabeçona, menina. Todo mundo passa isso. Não, eu acho que a Vanessa ou a Alice… Agora colocando ela na barra. A nossa invasão alienígena, de corrida… A Vanessa tá muito alienígena. Mas senta, tem alguém que se destaca mais. A Hora da Verdade. Você vence a prova de hoje, Wilson. Ai, eu… Não dei nada por ele. Olha aí, eu achei que não ia ser. Eu achei que não ia ser. O Galango comendo barra há três meses, hein. Ai, deu nada. Você tá lá lavando sua roupinha. É louca, é louca, é louca, é louca. Ai, fau. Fica aqui do lado, que a gente vai precisar de você daqui a pouquinho. É louca. O restante dos melhores da noite podem se retirar. Parabéns. A gente se vê na semana. Fecharam. Um passo à frente, por favor, Sadraque. Eita. Ixi… Disaster. Ixi… Eles estão salvos. E barbit. Estão salvos. São salvos. Domingo de vocês, também tem algumas coisas em comum aí pra gente comentar. A gente enxerga um alienígena assim, que a gente olha pra vocês. Mas o acabamento não é dos melhores. A gente sabe que tiver alguns problemas, né. Eu diria até que o Sadraque está até… Ela fechou pra aquela… Não, ela fechou pra aquela… Não, ela fechou pra aquela… Mas não deixou de entregar um resultado excepcional. Acho que também o Disaster contou uma história legal. Que a gente conseguiu entender um pouco do alienígena dele. A barbit ousou numa coisa que… A gente foi impressionado. Não teve um bom acabamento, realmente. A gente comentou que uma boa make artística, o acabamento faz parte. Mas o principal objetivo era o quê? A gente enxergar um alienígena e aí tinha os acabamentos depois. Então vocês estão salvos. Uh! Agradeço, agradeço. A gente se vê na semana que vem, podem se respirar. A barbit ousou. A barbit ousou. A barbit ousou. Temos aqui então a Lua, a Ivy, a Ivy e a Fada do Homem. Primeiramente, eu vou falar da Ivy. Ivy, você tem muito talento. É tudo que a gente consegue observar. Você sabe fazer maquiagem, traços. Você sabe fazer tudo isso, você tem talento. Talvez na hora das próteses, você viu que você tava fora da sua zona de conforto. E tentou fazer alguma coisa que não funcionou. Só ficou ali. Então a gente acha que falta um pouquinho desse negócio de alien. Acho que ficou uma mutação mais humana, entende? É uma boca humana três vezes. Um nariz humano três vezes. Então a gente entende esse lance da radiação. Mas faltou um pouquinho mais do anime. Eu acho que isso é enorme, eu morro. Eu tô deixando o meu psicológico me afetar muito. Então assim, claro que eu tô frustrada. Porque eu sei que o meu nível não é esse. Tô muito frustrada de, tipo… De talvez não ter escutado a minha intuição. De todas as vezes que eu, tipo… Pensei em me inscrever e não me inscrevi. Eu acho que foi… O quê? O cara que tá amando? Eu acho que foi… Também não entende, amiga. Tadinha, gente. Eu achei extremamente injusto. Extremamente, não tenho palavras assim. Por quê? Muito injusto de verdade. Eu já fiz trocentos trabalhos com prótese. Muitos trabalhos com prótese. Eu sei que eu levo mais tempo pra pertenciar. Eu sei que eu demoro. O injusto que ela fez mesmo. Simples assim, eu sabia que eu não ia ter esse tempo ali. Pra deixar do jeito que eu gosto. Entende? Enfim, eu achei que… Não foi compreendido, sabe? Não, não. Não, não. Jurado sim. Jurado sim. A entrega da pele tá aí. Tá bonito. Tem um esfumado bonito. Mas… Não traz… Alissa tá parecendo aquele meme do Bob Esponja. Que é… É do Bob Esponja. Que é assim, a boca assim. A Reloquis. A Reloquis. Uma fantasia, né? Tentou fazer prótese. Retirou a prótese. E eu acho extremamente louvável você ter tentado fazer e refazer todas as vezes. E ter entregue no fim. Entregou horrores. Era sobre brilho, você colocou brilho nessa cara. Era sobre disco, você entregou energia disco, mas não alienígena disco, né? Eu acho que o caso comum de todos vocês é a useita do Ali. Tentar, não. É louvo, é louvo. Então eu tô bonitinho, tá bom? É louvo. É louvo. É louvo, é louvo. Sim, funcionou bastante, tá bom? Eu acho que você se sentiu muito em casa. Mas talvez em casa demais. Porque eu acho que o delineado que você fez, já é algo que a gente esperava de você. E ficou muito dentro da sua personagem mesmo, com uma pele rosa, mas não sentiu alienígena aí. Bom, pessoal, sendo assim então, segundo as críticas do jurado, vocês quatro que estão no flop de hoje. O que tem funk e o outro placas de seu nome. Que foi o vencedor da prova de hoje. E o Wilson, a gente vai dar o poder pra vocês salvar um dos seus colegas do flop. E a gente vai... A gente dá a Ivy. A Ivy é a melhor deles três. Meu Deus do céu. Gente, não vou optar que eu fiz contrário a isso, eu não vou salvar alguém por afinidade mesmo, por ter estado comigo na prova, né. Eu salvaria a fada. Então tipo, a minha vitória, ela fez parte disso e é a Ivy. Eu optei por salvar a Ivy, que era a minha companheira de bancada ali, né. Me emprestou pincel, me emprestou as tintas que ela tinha pego. Então me economizou tempo, então eu acho que eu... Eu salvaria a fada, porque a fada foi a pior. E se ela for, agora ela vai sair. Olha! Eu esperava que ele fosse me salvar, por conta da afinidade mesmo, como ele falou. Então eu esperava. Claro que finalmente, a gente pensa, não, tem que continuar. Fala nada, até. E, tipo, convencer, etc. Mas ele salvou a paula do dragão, ele salvou a paula do dragão. E eu não salvou a paula do dragão. A gente se conhecer também não pode ser ignorado, sabe? É difícil. Que barra, 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 barra. Que barra, barra. Só que a gente quer uma maciagem de Halloween meio ameno, tá? Metade bem bonita, metade tá vindo na gente de verdade. Ó, na ameno. Chega a época do Halloween, às vezes você quer tá bonita. Mas ao mesmo tempo, assustadora. Então a gente quer essa proposta. Seja metade de cá, metade de cá, metade de cá. Mas a gente quer ver o glamour, quer ver uma beleza. Mas também o terror junto. Até porque é uma especialidade do nosso jurado convidado. Vitor Nogueira, as makers de Halloween, tá? A gente vai dar pra vocês 45 minutos pra produzir essa maquiagem. Levando em consideração a criatividade, o acabamento. E a atenção ao briefing que a gente pediu aí ao tempo. Complicado, porque são 40 minutos, né. E é uma pressão muito grande. Acho que pela atenção, a gente se atrapalha muito. E vamos ver, né. Eu não vou mais firmar a minha palavra. Eu só vou dar tudo de mim, assim, crescente. E eles vão também. Então vai ficar bem acirrado. Eu tô com surpresa. É. A Luna tá entregando horrores desde o primeiro episódio, gente. Vocês estão vendo? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vocês estão vendo, né? É, gata. Essa é a sua face. Que barra! Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Não vi mesmo. Eu vou dar tudo de mim pra agora escolher esse momento que eu tenho. Vai, Mona. Eu sei, a casa consegue. Ai, meu Deus. Nossa, essa é a minha cara. Não, uma curiosidade. Ela vai de novo. O que me deixava mais tenso era fazer um flop com o pessoal. Todo mundo me olhando. Ai, ai. Cuidado. Mas aí, na nossa prova do Natal, que foi minha e eu da Miss Black, eles saíram. A gente falou, vamos sair pra deixar os meninos mais à vontade. Olha, eu acho que elas estão se jogando bastante, né? Estão tentando fazer bastante com o tempo. Estou feliz que estão dedicadas. Ah, gente, eu acho que eles vão ser difíceis pra gente ver essa escolha. Ah, é isso, gente. Isso, é? Não, não. Só que eles também estão meio assim, faz um lado, faz o outro, faz um lado, faz o outro. Faz o lado beleza primeiro, depois faz o de Halloween. O legal é que você se delinear um lado. Não, quero dizer que faz ao contrário. Porque a beleza é mais rápida, né? É. Se todos os lados estiverem completos, aí você não entrega nem nada. É isso. Porque a figura precisa fazer uma base, faz o corretivo que já serve. Eita! A gata tá com ódio, gente. A gata tá com ódio, gente. Último minuto pra gente. É isso. É isso. É isso. É isso. Quatro, 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 três, dois. Quatro, quatro. Três, dois, dois, três. Quanto pra cima. Flop feito, flop entregue. Enquanto a gente descende o resultado com as nossas juradas. Nessa hora, elas foram fazer o depoimento lá, chorando e não sei o quê. Aí fica esperando no lounge, pra depois ir. É o maior depoimento, né? É o maior depoimento. Não, Vitor, não fica no lounge, não. A gente ficava na cadeira, sentado, esperando pra voltar pra dentro. Enquanto os meninos gravaram essa parte aí. Eu ouvi que eu não tinha background de maquiagem e eu não deveria estar aqui. Não vou ter. I'm here! E quem falou? Não! Por que apareceu uma fada assim e nem mostrou? Veio a Luna de pele rosa. Porque eu acho que é… Sabe o quê? Eu acredito na experiência de sair na primeira… Por que tá mostrando ela assim? Não vai aparecer uma luta ainda. E isso vai ficar marcado pra todos. Tá tudo isso daí. Tá pegando aqui. O que é maravilhoso você faz isso há 30 anos? Tem que ser aqui. O que você entregou agora? Isso é fada. Eu acho que é gravado. Vamos receber então os nossos flopados da semana. Podem entrar, gente. Vamos lá. Ai, o da Luna queimado tá linda mesmo. Bom, temos aqui então o resultado. Três maquiagens, de forma como a gente pediu. Metade make de bonita e metade make de Halloween. Uma make pra dar susto, né, gente? É, cada um trouxe um conceito, né? A Alissa trouxe uma beauty, mas também trouxe um olho destruidíssimo. Alfinete, um negócio tudo enfiado ali… Isso que dá pra mim de make, tá, menina, né. Já a fada do sonho também, o chupo até abriu no meio, né. Menina! Por favor, ela também era a criança do ódio. Fez a amizadeira, achei também que essa amizadeira tava lá. E aí, por fim, temos a Luna na faixa. Tá meio que de bonita de um lado, make de terror do resto. Porque ela brincou a pele até, né. Analisando as fotos com detalhes, assim como vocês estão vendo em casa também. Serbem uma maquiagem que não se destacou tanto, na opinião da Karin, tá? Apesar das três maquiagens terem sido muito boas. E entregaram o que a gente pediu no foto dessa semana. Eu acho que a sala que fez isso aí, ela não fez muito, quem falou os detalhes, sabe? E essa é o requisito da prova. Uma boa maquiagem pra mim, é uma maquiagem meio acabada, uma maquiagem lupida. E acho que ela nunca saiu hoje, mas eu tô tendo tanta coisa pra mostrar. Tanto o look, tantas provas incríveis de que eu tô com o fim. E ela mata, assim. Ai, gente, segundo episódio, meu Deus. Já fica até vontade de me jogar de uma ponta, enfim. Não, acho que eu nunca... Corrida das Blogueiras, né? Pelo amor de Deus, até correr. Ah, é um pouquinho chato, né? Basicamente, tá bonita. É só o olho que elas fizeram, né? Um pouquinho chato. Quem não vai pro próximo episódio de Corrida das Blogueiras e sai no episódio de hoje, é você. Olha lá, tá vendo o nariz? Mas vai ser afada mesmo. É afada, não é possível. Caramba, eu tô agredindo. No próximo episódio de Corrida das Blogueiras, olha o look. Olha, o pessoal mudou com você, olha. Olha, eu sinto com vergonha. E hoje chegou o dia de mostrarem o talento de vocês na prova Public Secrets. Estou focado e eu vou ganhar o que você é bom hoje. O Wilson estava aí com maldades. Olha, a gente, ela disse. E eu senti que faltou um pouco de entrasamento entre os dois, o que é fundamental. E acabou. É isso. O que vocês acharam? É, realmente... Muitos entregaram. Eu acho que a fada vai tentar... Pode ser a fada. Eu acho que a fada vai sair também. Vai borrar um pouquinho. É, ela vai borrar. É unânime, então. Ela vai mesmo. Vai. Mas em comparação com o primeiro episódio, esse foi... Não, isso foi muito bom. Sabe o que foi bom? Porque gerou discussão na gente. É, exatamente. Então se gerou discussão é porque aí que é bom. O primeiro foi o unânime, né? Ruim, 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 péssimo. Eu acho que eu gostei mais da make do... De quem? Qual foi os quatro melhores? O Wilson. A do Slime. A do Zé. A ela. A Vanessa. A Vanessa. Ah, eu acho que eu gostei mais da Vanessa. Eu também. Eu acho que ela devia ter ganhado. Mas o acabamento daqui tava... A Vanessa e a abelha. A abelha. Não, pra mim tinha que ser a Vanessa ou a ela. Que eu acho que pegou a linha e pegou a gente. O Slime. O dele pegou bastante o deserto. Mas lembra mais um calango do que um alien. Um calango não. Um lagarto do que um alien. Mas eu acho que ele foi fiel. Tem um ser lá. Foi muito, né? E o acabamento tava muito bom. E sustentou até o fim. É, mudava pra ver onde terminava a prótese e começava a... E em relação, assim, a foto, quando você falou da... Dá pra ver aqui... O acabamento. Da Vanessa, né? Mas ó, realmente esse foi o ponto positivo dele ter pegado o seco, né? Porque a prótese já craquela. Ele fez a pele craquelada nesse foco. É. E aí entra naquela. Se colocar a do Gênio e a do Wilson, as duas estão no mesmo nível. Então eu não me sinto inferiorizado por conta da maquiagem dele. Até a Dierce discorda. A do Wilson ficou melhor do que a Miss Black Divine, por exemplo. Ficou... Com certeza. Eu quero calar aqui. A Jade também se entomava aí no meio. A make da Jade, do Ali. Entomava. Entomava assim. Entrava, entrava. Não lembro o planeta, mas dava pra encaixar em alguma coisa. Entrava, era verdade. É que no outro episódio, Eric, é que o da Jade era uma sereia, né? Você seria melhor do que essa, como é que é? Como é? Na outra temporada, vocês acham que você ganharia mais? Não, eu ganharia super, claro. Ou eu ficaria pra escolher alguém de novo, que era ganhar, né? E escolher quem? Pra sair? Não, pra salvar. Não, se tem 12, eu acho que eu escolheria 9 pra sair já hoje. Ah, hoje assim? Já. Já. Não, amei. Mas se você tivesse... Não, não, não. Se você tivesse... Ela tá... Não, se eu tivesse no lugar do Wilson, visto a merda que eu fiz ano passado, eu ia salvar a fada, porque ela foi a pior e é óbvio que ela ia sair. Tá vendo? Tá vendo? A fada foi a pior ali, claramente. E colocou ela no flop e ela saiu. Aí que eu ia salvar ela. Porque a Miss Black foi a pior, a make artística, e eu acho que se ela tivesse ido, ela ia sair. E aí depois ela veio com aquele look da farofa, você lembra da Emma Jack, que tava lindo assim? Aí cai naquela. Mas se eu fosse igual o Wilson, quem eu ia salvar? A Eve também, porque ela é muito boa. É. Ela é muito boa, a Marcela é muito boa. A gente fez o dela ali sem querer. A Eve foi da do... A Mostra da Rafa. Não, não. Foi a do... Do... Dos olhos da Rafa. E fez vários olhos. Ah, sim. Mas se a Eve fosse pro flop, ela tava sauda. Porque a gente não sabia que a gente ia conseguir salvar um no Halloween. E sugar as lágrimas e vai embora, Mona. Exatamente. Mas é isso. Gente, ó, um review caótico nosso. Do nada. Ano passado era pior? Era? Porque a gente comentava umas coisas. Ainda bem que as câmeras não eram ligadas. Comeceiando a gravar, foi uma coisa mais só. Aí eu quero saber o que você achou aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.